E aí e aí e aí e aí e aí Guarabilha? Guarabilha? É a Caissara, tá vendo? Maratito Caiçara Essa é a minha Tatamirim Caixas Fazer que você A Tatamirim Caixas Tatamirim Caixas A Tatamirim Caixas Caixas 13 horas Você errou aí, para no Guilherme Faz a mesma É, faz a mesma Vai vir na pela direita Vem? Fala 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 Nanuco para São Paulo É, né? Fala Nossa, rapaz Eu já também estava o olho Eu já fui lá no Nordeste Vira e mexe Eu estava com o lábio assim, ó E o meu era o olho Não vai nem acabar aí Hã? Fala para a gente passar Fala para a gente passar Fala para a gente passar Que se pareça Uma pra mais Que se pareça E aí Tá e Vera Segundo Fala Fala Não vai nonprofits Fala Finance Tchau, tchau.